Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu vou mostrar pra vocês a evolução dos passes de batalha no Fortnite Bad Royale. Eu já trouxe aqui no canal a evolução do mapa do jogo, então porque não trazer também a evolução do passe de batalha, eu acho que seria muito interessante. Já estamos na temporada nova, ou seja, muitos passes já foram lançados, né? E pra começar, eu quero falar do passe da segunda temporada. Porque na primeira temporada não teve um passe de batalha, tá? Teve apenas uma loja de temporada, onde foram vendidas aí duas skins, entre elas aí a Renegade Raider, uma picarita e umas a Delta, mas não era um passe como a gente conhece atualmente. Por isso, vou falar aí a partir da segunda temporada, beleza? E bom, nessa época foi lançado o primeiro passe no formato que a gente conhece hoje, com categorias e tudo mais. Só que o passe da segunda temporada teve apenas 70 categorias, exatamente. Foi o único passe até hoje que não teve 100 categorias, né? E outra coisa, tinha apenas 4 skins desse passe, mano. Disparado o passe com menos skins aí na história do Fortnite. E agora falando do passe livre, manos. No passe livre, tinham apenas 9 itens, sem ser V-Bucks e Experiência. E no passe de batalha, nas 70 categorias, somando aí no total 37 itens. Ou seja, quase a metade do passe somente de Experiência e V-Bucks. E manos, outra parada interessante, é que nesse passe de batalha, foram lançadas as danças, né? Pra quem não sabe, antes desse passe, não tinham danças vendidas na loja. Tinha apenas a dança padrão do game. Ou seja, foi um passe com certeza bem revolucionador, né? Aí na história do game. E nesse vídeo, também vou falar uma comparação aí da quantidade de danças, picaretas e as deltas aí lançadas no passe, tá? Na segunda temporada, foram lançadas duas danças no passe, três picaretas e duas asa delta. Somente no passe de batalha, sem contar aí o passe livre. E as duas danças eram essas aqui. Eu particularmente gosto muito dessas danças e desse passe de batalha no geral, né? Eu, pelo menos, me arrependo muito de não ter comprado esse passe naquela época, principalmente por conta do skin do Cavaleiro Negro. Eu curto ela demais até hoje. E bom, agora trocando de temporada, falando do passe da terceira temporada. Nesse passe, foi lançado no jogo os desafios, as mochilas e os rastros. Sim, na segunda temporada não tinham desafios semanais para você upar o passe muito mais rápido. Por isso que aquele passe tinha apenas 70 categorias, né? E nesse passe da terceira temporada, também, né? Chegou o jogo aí sem categorias para você pegar muitos mais itens. E nesse passe de batalha, tinham 64 itens, né? Sem contar experiência e V-Bucks. Dentre eles, seis skins, três danças, duas asa deltas e duas picaretas. E no passe livre, tinham 11 itens, sem contar V-Bucks e experiência também. E olhem só as danças que faziam parte desse antigo passe de batalha. E esse passe de batalha, com certeza, evoluiu bastante, né? Comparado aí, o da segunda temporada. E esse passe me marcou bastante, porque foi o primeiro passe que eu comprei na minha conta, né? Eu lembro até hoje da minha felicidade de ter desbloqueado os skins aí do passe da terceira temporada. E bom, agora falando na temporada 4. Nesse passe, também chegaram muitas novidades no jogo. Dentre elas, os sprays, os estilos de skins, duas skins da primeira categoria, também a categoria secreta e a skin secreta da temporada. A primeira skin secreta lançada no jogo foi a skin do visitante, no caso, aí na quarta temporada. No passe livre, tinham apenas 11 itens, sem contar V-Bucks e a experiência. E no passe de batalha, no total, 69 itens, sem contar V-Bucks e a experiência. Dentre esses itens, 7 skins, 3 danças, 1 picareta e 3 asas deltas. Esse foi o primeiro passe a ter 7 skins no game, que a gente conhece até hoje, né? No formato aí dos passe de batalha. E as 3 danças desse passe eram essas danças aqui. Então, nessa temporada, teve uma grande reformulada aí no formato dos passes de batalha. Foi nessa season que começou a ser colocada na primeira categoria do passe duas skins, né? Ou seja, uma parada bem bacana. E outra coisa, é que foi nessa temporada que as duas primeiras skins foram lançadas, com novos estilos. Pra quem não sabe, as primeiras skins com estilos diferenciadas, foi a skin do carboneto e a skin do ômega, que faziam parte desse par de batalha, uma parada bem interessante também. E agora falando aqui da temporada 5, a temporada em que foi lançado o bioma de deserto no mapa. No passe de batalha, foi lançado no jogo apenas uma grande novidade, que foi aí os brinquedos. Mas olha só que interessante, nesse passe, também eles consideraram muito mais itens aí no passe livre, tá? Porque antes, tinham pouquíssimos itens pra quem não possuía o passe de batalha. Porém, nessa temporada, eles lançaram 16 itens aí no passe livre, né? Sem considerar V-Bucks e experiência. Uma parada que continua até hoje aí na temporada 9. E no passe de batalha, nasciam categorias, totalizando 69 itens, tá? Sem contar V-Bucks e experiência. Desses itens, 7 skins, 3 danças, 1 picareta e 3 asas deltas. E as danças eram essas aí. Esse passe de batalha, eu também tenho certeza que marcou muita gente. Porque eu sei que muita gente começou a jogar Fortnite aí pela quarta temporada, tá ligado? Só que quando você começa a jogar o jogo, você não compra direto, né, o passe de batalha. Primeiro você joga, né, pra ver se você gosta do game e tal. Depois de um tempo, você compra, né? Muita gente faz isso. E por conta disso, eu sei que muita gente teve o primeiro passe apenas da quinta temporada. Ou seja, foi um passe que marcou uma boa parte dos players do Fortnite também. E bom, agora pulando aqui pra sexta temporada. Uma temporada que lançou aí no jogo, no passe de batalha, os mascotes e as músicas. Sim, exatamente. E no passe livre, tinham 16 itens, né, também na quinta temporada, sem considerar V-Bucks e experiência. E no passe de batalha, 72 itens, muitos itens, né, sem considerar V-Bucks e experiência também. E nesse passe, né, nos itens, tinham 7 skins, 3 danças, 1 picareta e 3 asa deltas também. Exatamente no mesmo formato aí da quinta temporada. E as 3 danças eram essas aqui. Esse passe de batalha teve um tema de terror, né, aí por conta do Halloween. E também por conta do Cubo, que estava dominando a ilha com seus poderes malignos. E nesse passe, apesar de umas skins bem bacanas terem sido lançadas, uma skin, a galera considera, né, muita gente, a pior de todos os tempos aí no jogo. No caso, a maldita skin da mulher com cabeça de abóbora. Essa é a famosa skin que você ganha e você deixa pegando poeira lá no inventário, não é mesmo? Eu realmente desconheço alguém que realmente goste muito dessa skin aí. E bom, agora falando da temporada 7, né, a temporada que lançou no jogo o Bioma de Neve. No passe de batalha, lançou no jogo também os Envelopamentos. Um item que a galera gosta muito, né, até hoje. E no passe livre, tinham 16 itens também, né, sem considerar V-Bucks e Experiência. E no passe de batalha, 67 itens no total, né, um pouco menos que a antiga temporada, sem contar na V-Bucks e Experiência também. Nesses itens, tinham 7 skins, 3 danças, nenhuma picareta e 3 asas deltas. E as danças eram essas aí. Nesse passe de batalha, não teve picareta, porque muitas skins, por exemplo, a Lince, ela conseguiu uma picareta, né, com desafios separados, né, do passe de batalha. Ou seja, não teve por conta desse motivo aí também, né. E olhem só que interessante, mano. Nesse passe, todas as skins tiveram novos estilos. Foi o único passe até hoje que todas as skins já tiveram estilos diferenciados, mano. Agora falando sobre a temporada 8, na temporada passada, nenhuma novidade chegou no passe de batalha. Exatamente. Foi o único passe até então que eu não trouxe nenhuma parada nova aí no Fortnite, né. Ou seja, teve basicamente o mesmo formato, né, idêntico aí do passe da temporada 7, com os mesmos estilos de itens. E bom, no passe livre, tinham 16 itens, né, sem considerar V-Bucks e Experiência. E no passe de batalha, 71 itens total, né, sem considerar também V-Bucks e Experiência. Entre esses itens, 7 skins, 3 danças, 1 picareta e 3 asas deltas. E as danças eram essas aí. E só pra não dizer que esse passe de batalha passou em branco, né, não teve nenhuma novidade. Teve sim uma pequena mudança comparado aos outros antigos passe de batalha. Nesse passe, foi o primeiro que eles colocaram uma skin feminina na categoria 100. Exatamente. Nos outros passes, eram apenas skins masculinos. Uma parada que não muda muita coisa, mas é bem interessante falar isso aqui no vídeo também. E bom, né, por último, falando agora do último passe de batalha, no caso, dessa temporada 9. Eles lançaram nesse passe as picaretas duplas. Não é um novo item, mas o novo estilo de picareta é bem bacana, também é uma novidade bem da hora. É que eles colocaram no jogo nessa Season. E nesse passe, também tiveram 16 itens no passe livre, né, no caso, sem considerar V-Bucks e Experiência. E no passe de batalha, totalizando 72 itens, né, sem considerar V-Bucks e Experiência também. Entre esses itens, 7 skins também, 3 danças, 2 picaretas e 3 azadeltas. E nessa temporada, é claro, né, como tem um tema futurista, as skins têm esse mesmo estilo também. E outro detalhe interessante é que nessa temporada foi a primeira que eles colocaram uma skin feminina, sendo a skin secreta da temporada. Exatamente. Desde a temporada 4, quando eles lançaram as skins secretas, todas elas foram masculinas, somente a skin da singularidade foi feminina aí. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Um vídeo um pouco diferenciado, né? Então deixe aí embaixo nos comentários qual o passe de batalha você mais gostou até hoje, qual o seu preferido. E também comente qual item ou skin você mais gostou dos passe de batalha da história aí do Fortnite e Battle Royale. Na minha opinião, o passe de batalha que mais trouxe novidades no jogo foi o passe aí da quarta temporada. Mas o meu passe preferido realmente é muito difícil de dizer, né? Eu gosto muito do passe da oitava temporada, da quarta também, enfim, é realmente bem difícil de decidir aqui. Enfim, se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande pra seus amigos também, né, que jogam um jogo há muito tempo, para eles querem saber da evolução e dos passos de batalha. E para deixar nos comentários as opiniões deles também a respeito aí da história do passe de batalha. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!